Música E aí galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal E neste vídeo vamos aqui com Oco Leste, a origem de Paulo Guina Pra quem não sabe, Oco Leste é uma sátira de, né, Outlast, Slender, jogos de terror em geral Envolvendo o famoso ali, suquinho de laranja, né, e tal, e oco, muito oco, muito Eu já gravei um Oco Leste aqui pro canal, caso você não tenha visto, só que tá aí na descrição o link pro primeiro vídeo lá atrás, né Isso aqui é um prequel, é antes daquilo, como que o Paulo Guina se tornou o que é, comedor de oco Você já é, eu sou o Menges e já tô com medo, um repórter que prefere arriscar sua própria vida pela verdade Você foi envolvido numa prisão para investigar Paulo Guina, um grina Um preso supere deixar um oco em várias vezes, eita nóis Durante sua estadia, Paulo Guina fugiu de sua série e espalhou a delícia Então eu tô sozinho com ele, tá, eu tô gravando tudo, vamo lá Eu tô, eita puta que pariu Dá pra correr, dá pra pular, dá pra fazer alguma coisa Departamento prisional Preso muitas vezes, fugia para a frente da saída e gritava Cadê? Cadê? Cadê, né? Cadê as delícias? Cadê? Tá, tem que achar quatro delícias Tô ouvindo alguém andando Não deixa o oco morrer Não deixa o oco acabar Ah, deixa, por favor Prima para abrir, o cara colocou uma imagem em espanhol Tá tudo tão quieto, eu preferia com musiquinha A peça, não, não Não, pecinha não Não, sem... Ai, eu posso tentar ou desistir? Não, vamo tentar Já tô craque aqui nos controles Dá pra fazer alguma coisa ali, gente? Será que tem que prima para abrir? Ah, deu pra primir pra abrir, eu primi Tá tudo cagado, eita nóis, que bosta Literalmente, vamo primir para abrir Tem mais cela aqui Ih, esse aqui não dá pra abrir não Eita puta que pariu Ai meu Deus, corre! Não dá pra correr, como corre? Use as celas pra se esconder de guina Vamo deixar aberto já aqui Alô? Eita pô, tem alguém morto aqui Eita nóis, morto assim, né? Ai cacete, olha lá ele, ó, de novo Puta que pariu, o tamanho dele Tem 3 metros de altura Mas não dá pra correr Delícia Ah, tem que pegar a delícia Não tinha visto essa delícia aqui, não Outra delícia Tem outra delícia aqui? Não, não relaxar? Não, não tem Ai cacete, sai daqui Mas que saco de nome Como é que eu passo aquela parte Ah, a delícia não tá mais aqui? A delícia muda de lugar Que coisa linda É uma teoria pra vida aí, né? Ué Eita pô, que delícia Ah, ali eu Ó, já peguei aqui o negócio E pelo que eu vi tem que se... Não sei nem o que eu tô falando Mas tem que pegar rapidão as coisas Ai cacete, não Não, Zeca, como assim? Ele veio da parede Ele veio da parede Ai meu coração Ó, às vezes começa com uma delícia atrás de você Não, pera Ah, não tem a delícia aqui dessa vez Massa porque tem um suco Eu tenho que me esconder dele Mas como assim? Ah, ele vai atravessar de novo Como que ele atravessa a parede? Como que ele me viu ali? Eu não sei Vamos lá, tem que ser rápido então Tem que entrar pra ver se tem as notas Mas a única nota que pode ter é aqui E tem Opa, outra delícia aqui Não sabia que aqui tinha Eu não sabia, na verdade Ele foi embora? Cadê ele? Ai cacete! Dá pra esconder atrás da caixa então? Será? Vai me deixar o louco Não Ai meu Deus Isso, vai embora Vai embora Isso! Vai 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 Sela, sela Preciso de sela pra entrar Eita nós que isso! Não, eita não! Pera, ah! A saída! Oco, 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 oco Cadê ele? Falta duas delícias ainda Delícia, 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 delícia 3, faltam 1 Curiosidades Ai, caralho, que susto Não, nossa, fé, não Esse foi Ocoleste Origens de Paulo Guina Espero que vocês tenham curtido, mesmo não conseguindo Faltou uma delícia, não sei o que eu tinha que fazer Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito Muito obrigado a todos E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho